Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o canal Justiça em Foco Notícias e vamos atualizar o caso Henri Borel. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos. Eu quero pedir você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui esse vídeo, a assisti-lo até o final. Assim você vai estar ajudando o nosso trabalho a se manter aqui na plataforma, meus amigos, tem informações importantes sobre o caso. Inclusive temos playlists sobre o caso Henri Borel. Vou deixar um caso aqui, a playlist para vocês estarem maratonando todas as informações que temos sobre esse triste caso com aquela linda criança, o pequeno Henri Borel, que perdeu a sua vida aos 4 anos de idade. Vamos falar de Doutor Jairinho, Juíza Nega Liberdade, a Doutor Jairinho e uma série de pedidos aí da defesa, mas derrota acima de derrota aí, acima do Doutor Jairinho, né, pessoal? Magistrata também negou o pedido de anulação de algumas provas contra o ex-vereador, como as mensagens apagadas de telefones celulares recuperados através de softwares. Uma derrota grande aí, né, galera? Vamos lá. A juíza Elisabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negou nesta quarta-feira, ontem, ontem, né, pessoal, vários pedidos da defesa do ex-vereador Jair do Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, tendo alguns sido feitos durante a audiência realizada no último dia 13 de junho, pessoal. Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, a magistrada entendeu se é necessária a manutenção da custódia. A oitiva dos peritos, ao contrário do que afirma a defesa, não trouxe ao processo qualquer fato novo, senão a reprodução das conclusões e opiniões já lançadas nos respectivos laudos, como, aliás, era de se esperar. Em um outro pedido, os advogados questionaram a autenticidade do software Celebrity, utilizado aí pelo Instituto Criminalista Carlos Éboli, da Polícia Civil, para a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos durante o processo. A magistrada esclareceu que as informações já anteriormente fornecidas pelo ICC, o Instituto Criminalista Carlos Éboli, pessoal, revestem ainda mais a legitimidade do uso do programa adquirido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com licença e modalidade perpétua. Cumpre observar que se trata de software usado de forma geral em todas as investigações no curso do Estado. Pelo que supor que se trate de programa adquirido ilegalmente, significaria, põe em dúvida, todo o sistema de investigação. Pois é, pessoal, o que soa um absurdo e não encontra respaldo em qualquer mínimo indício nos autos ou fora deles. Pois é, nota-se a propósito que nenhuma das testemunhas a quem se atribui envolvimento com as mensagens extraídas pela perícia realizada faz qualquer ressalva contra os conteúdos dos celulares examinados. Nem mesmo a babá, a testemunha Tainá de Oliveira, nega ter enviado a Monique as mensagens cujos prints vêm acostados no processo. Embora tenha buscado, dá outro viés ao motivo pelo qual os teria enviado à acusada. Assim, não tendo a defesa apresentado, qualquer argumento para contestar a presunção de legitimidade do software indeferido os pedidos. Dando por encerrado, a questão reforçou a juíza aí, né, pessoal? Mais derrotas aí para a defesa do Dr. Jairinho, né, pessoal? Sobre outra solicitação da defesa de ouvir o radiologista responsável pelo raio-x do Hospital Barradó, onde o menino Henri foi atendido, bem como os auxiliares de necrópsia, que segundo o perito oficial, foram responsáveis pelas tomadas fotográficas do cadáver, além das médicas e da enfermeira da mesma unidade de saúde, a magistrada afirmou que nada há a prover, já que a defesa do ex-vereador já havia declinado de qualquer outra testemunha. Foi negada também a expedição do mandato de busca e apreensão de um segundo raio-x da vítima, tendo em vista que o Hospital Barradó informou a realização de apenas um exame de raio-x, informação confirmada no prontuário. Quanto ao pedido de expedição de mandato de busca e apreensão de câmeras de segurança do Hospital Barradó, a juíza Elizabeth Machado Louro enfatizou que já existe no processo a notícia, tanto na fase de inquérito quanto em resposta à requisição do juízo, de que a sala de circuito fechado de televisão estava em reparo no dia dos fatos, o que já anuncia a qualidade da medida. A magistrada indeferiu o pedido, mas determinou que a empresa em Geradios informe que consistiu a manutenção, nem que foi o que aconteceu nesse dia, nem que estava consistindo aí essa manutenção, realizada na época em que se deu o fato. Quanto tempo durou a manutenção e se o serviço implicou desligar as câmeras em questão durante todo o prazo da manutenção, dando o prazo de 48 horas para resposta. A empresa que estava fazendo a manutenção das câmeras, pessoal, vai ter que informar aí quando foi, os motivos, por quanto tempo ficaram desligadas as câmeras, por que ficou, né? Então, é a única coisa que a magistrada aí determinou, pessoal. A defesa do ex-vereador teve negado também o seguinte pedido, ou seja, todos negados, né, pessoal, de reprodução simulada no hospital, pois para a magistrada, em nenhum momento durante a investigação ou primordialmente na denúncia, foi apontado como local do crime. Dia oficialmente à operadora de telefonia para informação contra as ERPS, estações de rádio base, utilizadas pelo telefone celular da vítima Henri nos meses de fevereiro e março. De perícia no DVR, digital vídeo recorde do condomínio Majestic, onde o ex-vereador e Monique Medeiros moravam quando Henri faleceu, por não vislumbrar a relevância para a causa de se determinar o acerto do horário constante no elevador do edifício, de acordo com a magistrada. Do envio do aparelho celular de Jairo de Souza Santos Júnior para a realização de perícia pela CGTI, Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação da Polícia Federal. A magistrada determinou, por fim, que o Hospital Barrador encaminhe a escala de funcionários de serviço no dia do fato, bem como a certificação deles para realizar manobras de ressuscitação. Procurada, a defesa de Jairim esclareceu que informou a juíza que desistiu das oitivas, uma vez que pretendia tomar o depoimento das mesmas para garantir a ampla defesa e o contraditório, uma vez que a juíza determinou a produção de quesitos, ao invés do depoimento. A defesa comunicou a desistência dos referidos requerimentos, pessoal. Pois é, são aí atualizações do caso Henri Borel, defesa de doutor Jairim, tendo todos os seus pedidos negados. Está complicada a vida aí do ex-vereador. Vamos estar acompanhando o passo a passo desse caso. E você, o que pensa a respeito do caso Henri Borel? Deixe o seu comentário. O canal Justiça em Foco Notícias quer saber o que você pensa a respeito desse assunto, desse lamentável episódio, dessa morte brutal de uma linda criança de 4 anos. Deixe o seu like, compartilhe este conteúdo e siga-nos nas redes sociais, meus amigos. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigada.